Vite Lansone do Youtube, lança as braba porra, só exclusividade DJ, DJW porra Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW só tuplei de segunda a segunda Agora eu tô na rua, catucando essa mina maluca de segunda Agora eu tô na rua, catucando essa mina maluca de segunda Agora eu tô na rua, catucando essa mina maluca Para a nossa alegria hoje tem bailão, pode fazer bem doce até o chão Deu grau, quase que ela morre do coração, hoje eu busco mim nem tu na mão Para a nossa alegria hoje tem bailão, pode fazer bem doce até o chão Deu grau, quase que ela morre do coração, hoje eu busco mim nem tu na mão Vite Lansone do Youtube, lança as braba porra, só exclusividade DJ, DJW porra Só couro pra gostosa, só couro pra refeosa E esse é o pitch lançando de Youtube porra, brabo que as piranha gosta Eu voltei pra putaria, DJW só tuplei de segunda a segunda Agora eu tô na rua, catucando essa mina maluca de segunda a segunda Agora eu tô na rua, catucando essa mina maluca de segunda a segunda Agora eu tô na rua, catucando essa mina maluca de segunda a segunda Agora eu tô na rua, catucando essa mina maluca de segunda a segunda Só couro pra gostosa, só couro pra refeosa E esse é o pitch lançando de Youtube porra, brabo que as piranha gosta Deu grau, quase que ela morre do coração, hoje eu busco mim nem tu na mão Para a nossa alegria hoje tem bailão, pode fazer bem doce até o chão Deu grau, quase que ela morre do coração, hoje eu busco mim nem tu na mão Só couro pra gostosa, só couro pra refeosa E esse é o pitch lançando de Youtube porra, brabo que as piranha gosta DJ, DJW porra